Todo mundo na minha rua Me chama de lobisomem Todos dizem quando eu viro Eu como mulher e homem Isso é uma tentação Só se vira sem querer Se eu lhe encontrar à noite Hoje eu vou comer você Hoje eu vou comer você Hoje eu vou comer você Se eu lhe encontrar à noite Hoje eu vou comer você Hoje eu vou comer você Hoje eu vou comer você Se eu lhe encontrar à noite Hoje eu vou comer você Isso é coisa do passado Quem virá nunca se lembra Isso é uma história antiga Que se lê em toda lenda Se isso acontecer comigo Se eu me virar sem querer Se eu lhe encontrar à noite Hoje eu vou comer você Hoje eu vou comer você Hoje eu vou comer você Se eu lhe encontrar à noite Hoje eu vou comer você Hoje eu vou comer você Hoje eu vou comer você Se eu lhe encontrar à noite Hoje eu vou comer você Todo mundo na minha rua me chama de lobisomem Todos dizem quando eu viro, eu como mulher e homem Isso é uma tentação, só se vira sem querer Se eu encontrar a noite, hoje eu vou comer você Que hoje eu vou comer você, hoje eu vou comer você Se eu lhe encontrar à noite, hoje eu vou comer você Hoje eu vou comer você, hoje eu vou comer você Se eu lhe encontrar à noite, hoje eu vou comer você Isso é coisa do passado, quem virá nunca se lembra Isso é uma história antiga, que se lê em toda lenda Se isso acontecer comigo, se eu virar sem querer Se eu lhe encontrar à noite, hoje eu vou comer você Que hoje eu vou comer você, que hoje eu vou comer você Se eu lhe encontrar à noite, hoje eu vou comer você Hoje eu vou comer você, hoje eu vou comer você Se eu lhe encontrar à noite, hoje eu vou comer você Já são boa? É, foi que eu e seus teclados ao vivo Ó, tá na pegada Ó, tá na pegada Que rapariga eu entendo, sou viciado, meu consumo é mulher Porque fui criado numa mesa de baralho em forró e vaquejada e bebendo em cabaré De rapariga eu entendo, sou viciado, meu consumo é mulher Porque fui criado numa mesa de baralho em forró e vaquejada e bebendo em cabaré Meu pai já dizia, meu filho César é homem, efeito em lobisome e noite escura por mulher Se for preciso tirei a cobra da loja, mas nunca me ri de toque nem deixe de beber Bê, 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 bê É o carinho de mulher É o ideal e sempre os teclados Botando a pegada do bom Ao vivo De rapariga eu entendo Sou viciado, meu consumo é mulher Porque foi criado numa mesa de baralho e forró E vaquejada e bebendo em cabaré De rapariga eu entendo Sou viciado, meu consumo é mulher Porque foi criado numa mesa de baralho e forró E vaquejada e bebendo em cabaré Meu pai já dizia, meu filho seja homem Enfrenta e lobisomem, noite escura por mulher Se for preciso, tire a cobra da louca Mas nunca me giro em coque, nem deixe de beber pé Bote mais um que eu tô tomando Numa lagoa, não perco pra jacaré Quando estou com raiva eu viro um sirena lata Eu não tenho medo de nada Mas o que me mata é o carinho de mulher Bote mais um que eu tô tomando Numa lagoa, não perco pra jacaré Quando estou com raiva eu viro um sirena lata Eu não tenho medo de nada Mas o que me mata é o carinho de mulher Chama no forró Eu vou me abrir seus teclados E ao vivo, ao vivo, ao vivo Ai, ai que nega boa do carai Ai, ai que nega boa do carai Ai, ai que nega boa do carai Do jeito que ela balança ainda vai matar papai Ai, ai que nega boa do carai Ai, ai que nega boa do carai Ai, ai que nega boa do carai Do jeito que ela balança ainda vai matar papai Não sei de onde essa nega vem Lançando forró no meio dessa multidão Meu coração vai à lombura Adorando essa obscura que ela faz no salão Eu já estou perdendo juízo Eu já estou perdendo juízo Não sei de onde vem Que nem pra onde vai Só sei que mexendo sim Do jeito que ela balança ainda vai matar papai Ai, ai que nega boa do carai Ai, ai que nega boa do carai Do jeito que ela balança ainda vai matar papai Ai, ai que nega boa do carai Ai, ai que nega boa do carai Ai, ai que nega boa do carai Do jeito que ela balança ainda vai matar papai Ai, ai que nega boa do carai Do jeito que ela balança ainda vai matar papai Ai, ai que nega boa do carai Ai, ai que nega boa do carai Ai, ai que nega boa do carai Do jeito que ela balança ainda vai matar papai Não sei de onde essa nega vem Lançando forró no meio dessa multidão Meu coração vai à lombura Adorando essa obscura que ela faz no salão Eu já estou perdendo juízo Não sei de onde vem Que nem pra onde vai Só sei que mexendo sim Do jeito que ela balança ainda vai matar papai Ai, ai que nega boa do carai Ai, ai que nega boa do carai Do jeito que ela balança ainda vai matar papai Ai, ai que nega boa do carai Ai, ai que nega boa do carai Do jeito que ela balança ainda vai matar papai Do jeito que ela balança ainda vai matar papai Segura no forró Levanhamos seus teclados Ao vivo Toque, 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 toque A minha mulher que só faz amor no galope Toque, 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 toque A minha mulher que só faz amor no galope A cama tá quebrada, a culpa é da mulher Fazer amor selvagem, é isso que ela quer A porta tá trancada, não posso dar no pé Não tem que aguentar o galope da mulher Toque, 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 toque A minha mulher que só faz amor no galope Toque, 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 toque A minha mulher que só faz amor no galope A síndrome do amor, a safadinha tem Eu até que gosto, eu troco por ninguém Eu fico até com medo, do jeito que ela vem Eu peço um beijinho e ela quer tá mais que sem Toque, 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 toque A minha mulher que só faz amor no galope Toque, 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 toque A minha mulher que só faz amor no galope Toque, 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 toque A minha mulher que só faz amor no galope Toque, 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 toque A minha mulher que só faz amor no galope E toque, 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 toque A minha mulher que só faz amor de galó A cama tá quebrada, a culpa é da mulher Prazer amor só vai, é isso que ela quer A porta tá trocada, não posso dar no pé Eu tenho que aguentar o galope da mulher Toque, 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 toque A minha mulher que só faz amor de galó Toque, 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 toque A minha mulher que só faz amor e galó Na síndrome do amor, na safadinha tem Eu até que gosto, eu troco por ninguém Fico até com medo, do jeito que ela vem Pelo pé, seu beijinho, ela quer tá mais de cem Toque, 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 toque A minha mulher que só faz amor e galó Toque, 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 toque A minha mulher que só faz amor e galó Toque, 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 toque A minha mulher que só faz amor de galó Toque, 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 toque A minha mulher que só faz amor de galó Eu essa noite não veio porra na parte Cheguei em casa menor e discuti com a mulher Tirei a roupa, vesti outra me galvinha E passei a noite todinha, me abenço no cabaré E tome cano, tome uísque, tome merda Todo dia eu bebo pinga pra fazer raiva a mulher Por causa dela me tornei raparigueiro Gastando meu dinheiro e bebendo no cabaré E tome cano, tome uísque, tome merda Todo dia eu bebo pinga pra fazer raiva a mulher Por causa dela me tornei raparigueiro Gastando meu dinheiro e bebendo no cabaré No cabaré tem mulher de todo jeito Que me trate com respeito e beijinho no meio do povo Eu vou pra casa sem intenção de brincar E se a mulher me aborriu, eu vou pro cabaré de todo E tome cano, tome uísque, tome merda Todo dia eu bebo pinga pra fazer raiva a mulher Por causa dela me tornei raparigueiro Gastando meu dinheiro e bebendo no cabaré E tome cano, tome uísque, tome merda Todo dia eu bebo pinga pra fazer raiva a mulher Por causa dela me tornei raparigueiro Gastando meu dinheiro e bebendo no cabaré Eu essa noite tomei um porro e danado Cheguei em casa velada e discuti com a mulher Tirei a roupa, vesti outra menina E passei a noite todinha bebendo no cabaré E tome cano, tome uísque, tome merda Todo dia eu bebo pinga pra fazer raiva a mulher Por causa dela me tornei raparigueiro Gastando meu dinheiro e bebendo no cabaré E tome cano, tome uísque, tome merda Todo dia eu bebo pinga pra fazer raiva a mulher Por causa dela me tornei raparigueiro Gastando meu dinheiro e bebendo no cabaré Se você bebe, você tá arrancando o seu dinheiro Se for raparigueiro, não é da conta de ninguém Cheguei em casa e a mulher lá corrigida Deixa ela em casa virando e vai pro cabaré também E tome cano, tome uísque, tome merda Todo dia eu bebo pinga pra fazer raiva a mulher Por causa dela me tornei raparigueiro Gastando meu dinheiro e bebendo no cabaré E tome cano, tome uísque, tome merda Todo dia eu bebo pinga pra fazer raiva a mulher Caia na barra, tire outra de solteiro Vai gastando seu dinheiro e bebendo no cabaré Você está curtindo a banhão e ser os teclados Na pegada do bom Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Cama no forró que é ao vivo, é ao vivo, é ao vivo Foi tanto caro de puta voando pra todo lado Dava pra apanhar de um lado e enxadei de molhar No meio da rua, nos braços de Teresa No meio que eu tava as pernas e raquete Em cima das trilhas, os cabelos e marinha No terraço de uma caça, tava os peitos de saber Eu juntei tudo e colei bem direitinho Fiz uma rapariga mista, agora todo homem quer Pode jogar a bomba lá no cabaré Que eu juntei o cara das puta pra fazer outra mulher Pode jogar a bomba lá no cabaré Que eu juntei o cara das puta pra fazer outra mulher Pode jogar a bomba lá no cabaré Que eu juntei o cara das puta pra fazer outra mulher Pode jogar a bomba lá no cabaré Que eu juntei o cara das puta pra fazer outra mulher E você está curtindo Evaniel e seus teclados ao vivo, ao vivo, ao vivo Jogaram uma boca no gabaré, voou pra todo canto, pedaço de mulher Jogaram uma boca no gabaré, voou pra todo canto, pedaço de mulher Foi tanto carro de puta voando pra todo lado Dava pra palha de parada e enxada e negulha No meio da rua dava os braços inteiros No meio do fio tava as pernas em raquete Em cima das trilhas os cabelos de marinha No terraço deu a casa, tava os peitos de saber Eu juntei tudo e colei-me direitinho Fiz uma rapariga pista, agora todo homem quer Pode jogar a bomba lá no gabaré Que eu junto o cara das puta pra fazer outra mulher Pode jogar a bomba lá no gabaré Que eu junto o cara das puta pra fazer outra mulher Pode jogar a bomba lá no gabaré Que eu junto o cara das puta pra fazer outra mulher Pode jogar a bomba lá no gabaré Que eu junto o cara das puta pra fazer outra mulher Que eu junto o cara das puta pra fazer outra mulher O sentido você é tão diferente Você diz pra não se preocupar Que não tem nada a ver com a muda gente Eu me engano querendo acreditar Mas eu sei que tem algo acontecendo Dá pra ver o teu jeito de me olhar Toda vez que você fala comigo Sem motivos já vem logo brigar Toda vez que você fala comigo Sem motivos já vem logo brigar Não sei o que fizeram com você Eu só sei que você Tá diferente não tentando acabar com o amor da gente Você tão inocente que não vê Eu vou ter fiz de tudo por você Dê-me provas de amor Minha querida se precisar darei A minha vida, qualquer coisa pra não perder você Tô preparado pra tudo só pra não perder você Tô preparado pra tudo só pra não perder você Tô sentindo você tão diferente Você diz pra não se preocupar Que não tem nada a ver com a muda gente Eu me engano querendo acreditar Mas eu sei que tem algo acontecendo Dá pra ver o teu jeito de me olhar Toda vez que você fala comigo Sem motivos já vem logo brigar Toda vez que você fala comigo Sem motivos já vem logo brigar Não sei o que fizeram com você Eu só sei que você Tá diferente não querendo acabar com o amor da gente Você tão inocente que não vê Eu vou ter fiz de tudo por você Dê-me provas de amor Minha querida se precisar darei A minha vida, qualquer coisa pra não perder você Daru-daru-daru-daru-daru-daru-daru-daru-daru-daru-daru-daru-daru-daru-daru-daru-daru-daru-daru-daru-daru-daru-daru-daru-daru-daru-daru-daru-daru-daru-daru-daru-daru-daru-daru-daru-daru-daru-daru-daru-daru-daru-daru-daru-daru-daru-daru-daru-daru-daru-daru-daru-daru-daru-daru-daru-daru-daru-daru-daru-daru-daru-daru-daru-daru-daru-daru-daru-daru-daru-daru-daru-daru-daru Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Diga, se me ama, diga, se fica comigo, não tem hora, se decida Fala, conta teu segredo, diz qual é o medo pra você agir assim Fugindo de mim Eu tô ficando doidinho, tô doidinho, tô afim é de ficar com você Doidinho, 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 tô afim é de ficar com você Doidinho, 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 tô afim é de ficar com você Doidinho, 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 tô afim é de ficar com você Doidinho, 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 tô afim é de ficar com você Doidinho, 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 tô afim é de ficar com você Doidinho, 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 tô afim é de ficar com você Estou aqui Pensando em ti Você deixou Um vazio em mim E assim eu ando Pensando em você E nesta angústia Eu não sei viver Vivo a sofrer Vivo a sofrer Vivo a chorar O seu amor Vai me matar Não consigo ficar Sem o seu amor Sem o seu amor Não faz assim Diga que não me amar Diga que não me ama Não posso aceitar Que seja o fim Vivo a sofrer Vivo a sofrer Vivo a chorar O seu amor O seu amor Vai me matar Você está curtindo Vivo a sofrer Vivo a sofrer Vivo a sofrer Vivo a sofrer Vivo a chorar E o seu amor vai me matar E não consigo ficar Sem o seu amor não faz assim Diga que nem ama Não posso aceitar que seja o fim Vivo a sofrer Vivo a chorar E o seu amor vai me matar E o seu amor vai me matar Você nunca me amou e só me quer pra aquela hora Me pega vucu, 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 vucu e vai embora Você nunca me amou e só me quer pra aquela hora Me pega vucu, vucu, vucu e vai embora Vucu, 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 você chega sem demora Passa a perna e vai embora Só não sei eu perceber Me deixando sem prazer E me deixando sem prazer É vucu, 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 vucu e vai embora É vucu, 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 vucu e não demora Me pega vucu, 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 vucu e vai embora Você nunca me amou e só me quer pra aquela hora Me pega vucu, 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 vucu e vai embora Você nunca me amou e só me quer pra aquela hora Me pega vucu, 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 vucu e vai embora Você nunca me amou e só me quer pra aquela hora Me pega vucu, 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 vucu e vai embora Você nunca me amou e só me quer pra aquela hora Me pega vucu, 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 vucu e vai embora Você nunca me amou e só me quer pra aquela hora Me pega vucu, 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 vucu e vai embora Você nunca me amou e só me quer pra aquela hora Me pega vucu, 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 vucu e vai embora Vucu, vucu, você chega sem demora Passa a perna e vai embora Só não sei eu perceber Me deixando sem prazer E me deixando sem prazer É vucu, 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 vucu Você no Gravambo e só me canta aquela hora Que pega o vipo, vupo, vupo, vupo e vai embora Segura no forró, é foneu e seus teclados ao vivo Olha que eu tenho biscoito, e ela tem a bolacha Que eu tenho biscoito, e ela tem a bolacha Se está namorando, a gente se encaixa Rala, rala o biscoito na bolacha Segura no forró, é foneu e seus teclados ao vivo A gente se encaixa, e quando se encontra, a gente se encaixa Se está namorando, a gente se encaixa Se está namorando, a gente se encaixa Rala, rala o biscoito na bolacha Rala, rala o biscoito na bolacha Ao vivo, e ritmo de forró Rala, rala o biscoito na bolacha Rala o biscoito na bolacha Fui no forró Cê vem com o véio, cê vem com o véio Cê vem com o véio, cê vem com o véio, porque sabe que é que tem Tu tá gostando Tu quer o véio, tu tá doidinha E vem com o véio, cê vem com o véio, porque sabe que é que tem Cê vem com o véio, 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 cê vem com o O chichado e o agarrado de um velho dizendo assim Tu tá querendo, tu tá gostando, tu quer o velho, tu tá doidinho Pois vem com o velho, vem, cê vem com o velho, porque sabe que é que tem Tu tá querendo, tu tá gostando, tu vem com o velho, vem, tu vem com o velho Cê vem com o velho, porque sabe que é que tem Tu tá querendo, cê tá gostando, tu quer o velho, tu tá doidinho E vem com véi, cê vem com véi, porque sabe que é que tem Tu tá querendo, tu tá gostando, tu quer o véi, tu tá doidinha E vem com véi, vem, cê vem com véi, porque sabe que é que tem Na sua bola, chama no forró É Boniel e seus teclados É Boniel e seus teclados